Uma vez Zeninth A gente tem um que a resistiu fina Aaaa... Não tem A gente tem um que você está com a minha vida A gente tem um que você está com a minha vida Estão separados com a minha vida De que não há esse de lá a gente pode comprar A Ardelengue Os, não havia nenhum custo. Irmã-se eram compara-se, não da Azevedi, da Cidienii, da Jina. O que eu disse? Erau e ficando-se, não sei o que eu sei, mas não sei o que eu sei. Mas Lucia disse a venda porculista. O que eu sei? A a ficat aici, sa reconstruiască. Asta e un paragine, dar da cã nu o veniu cu ciment, acolo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tire aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.